Música Salve salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 Rapaziada, no vídeo de hoje mano, vamos falar para vocês o porquê que eu escolhi comprar um Peugeot 307 Beleza? Então acompanha o vídeo aí Então rapaziada, primeiro de tudo né mano, para começar falando aí porquê que eu decidi comprar um Peugeot 307 Quem acompanhou os outros vídeos aí, que não acompanhou, vai lá ver o vídeo de quando eu estava escolhendo o carro novo e tal Eu olhei muito o Honda Civic galera, você vai falar Wagner, mas porquê que você estava olhando o Honda Civic e escolheu um Peugeot Mano, porquê tipo assim, a gente tem uma visão assim desse carro, antes de experimentar, totalmente diferente de você fazer o teste, o drive né Deixa eu só passar essa buraqueta Música Então galera, como eu estava falando, a gente tem uma visão totalmente diferente, antes de você fazer o teste no carro Por isso que eu falo que quando você for escolher um carro, ou for comprar um carro, sempre ande no carro Não só olhe assim, ligue ele, faça um teste, tipo assim, porque isso manda muito né E tipo assim, o Peugeot me agradou em todos os sentidos né, não tanto quanto eu, mas também minha esposa né amor Fala aí um pouquinho Quando a gente entrou no Honda Civic que eu não gostei, parece que a gente cai fazendo o carro, fica lá no chão, lá embaixo né E eu já ando perto do chão né, olha o tamanho E lembrando que tipo assim, a gente está falando de uma versão mais antiga né, de 2002 A gente não sabe como que é o mais novo, deve ser bem melhor né Porque tipo assim, mas esse aqui a gente anda assim, com uma visão boa, ético, vendo tudo Sei lá Vou falar logo o ponto aí, para não ficar enrolando muito galera O que conquistou nós nesse carro mano, foi o conforto né Devido a gente ter feito o teste nele Eu tinha gravado já, fazendo o teste nele Mas aí como eu escolhi ele para ser o carro que eu queria Eu não mostrei para vocês, entendeu Para tipo assim, é aquele negócio né, criar um suspense no canal e tudo mais Que realmente deu certo, a galera ficou ansiosa para saber que carro que é e tudo mais E tipo assim, quando eu andei a primeira vez nesse carro mano, foi a maior primeira vez, sem brincadeira Tipo, ó, para você ter uma ideia, a gente está gravando aqui e vocês não estão escutando barulho nenhum Nem de motor, nem dos pneus, bem dizer, a gente está escutando E eu tomo com o vidro meio aberto O carro tem uma acústica assim, muito espetacular Tá ligado E motor, 1.6 me conquistou também porque é econômico Não é um motor que é 2.0, 1.8, que é beberrão né Tipo assim também, o que mais que eu posso falar para vocês Ar-condicionado, já veio com som Com computador de bordo, apesar de a gente não saber ainda como regular ali né Logo menos eu vou pegar um tutorial, ou se você souber também, manda dica para mim aí No último vídeo eu descobri onde que travava as portas mano, para vocês verem como que a gente está realmente conhecendo o carro de verdade Então, é isso que eu falo né, você que quer comprar um carro novo, faça teste, pegar um papelzinho aqui da peste É não, tem que experimentar Obrigada, você tem que experimentar porque assim Eu tinha vontade de falar, não vou comprar um Honda cara, meu sonho é ter um Honda e tal Desde sempre, eu sempre achava o carro bonito por fora assim, até o mais antiguinho que nós íamos escolher Eu falava, meu muito lindo esse carro e tal Só que tipo assim, não valia a pena pelo valor que a gente ia pagar e tudo mais, compensava pegar um carro melhor Tá ligado né amor, fala ai Ah, eu não gostei nem um pouquinho de abandono, pelo menos não naquele né Aham, então o que ele estava me explicando Quando entramos nesse aqui, a diferença, não? É, tipo, o que ele estava me explicando da loja lá, que a suspensão do Honda Civic, dos mais antigos Ele, é, eu não sei se é individual, é, eu não sei como é que fala, mas eu sei que ela é mais, é, mais rígida Não é igual desses carros assim, que são, é, esses quatro, aí eu não sei explicar direito Mas eu sei que a suspensão é diferente dos outros carros convencionais, tá ligado? Por isso que ela é um pouquinho mais rígida, assim, só que também tem uma durabilidade maior Tá ligado rapaziada? E outra coisa também, que me agradou muito, ó É, pô, esse carro anda pra caramba, mano Cê é louco, cê dá uma pisadinha, só se liga Responde muito rápido, tá ligado? Ele, por mais que ele é 1.6, é um carro grande, pesado Ele tem um torque da hora mesmo, cara, cê é louco A gente foi pra Paranaguá com ele Eu estava viajando assim e tal Eu achei que eu estava no em cento e pouco, quando eu fui vendo, estava em cento e três, cento e quarenta Falei, caralho Então é outra vida, cara Eu vou falar pra vocês que, tipo assim Tô feliz demais de ter, de ter, de poder ter comprado esse carro aqui Eu acho que Deus não podia ter presenteado a gente de uma coisa melhor que essa, tá ligado? Claro que daqui uns anos eu terminar de pagar esse daqui, comprar outro, né? Mais novo, ou até outra marca, não sei Deus sabe daqui pra frente, né? Então, tipo assim Mas pra você, às vezes, você tá vendo esse vídeo aí Porque você tá querendo comprar um Peugeot e tal Tá em dúvida, né? Mano, Peugeot 307 Eu não andei nos outros Mas provavelmente os outros devem ser muito melhores ainda, né? 308 ou 408 Aqueles mais topzão Então o que eu digo pra você, mano Esse carro é excepcional, mano Se você fazer também a manutenção certinho Apesar dele ser 16 válvulas Não tem aquele problema de Que nem tem nos gols lá Que 16 válvulas não prestam e tudo mais Esse daqui Agradou demais, mano Cê é louco? E é isso, mano Deixem perguntas aqui Comentem se vocês querem mais vídeos assim Falando sobre o carro e tudo mais O que eu tô achando Beleza? Mandem bastante sugestões aí de vídeo também pra fazer com o carro Beleza? Então é isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixem o like Esse é o canal Eu vou fazer com o carro Mas eu vou fazer com o carro Beleza?